Eu estava numa estrada, no estado do Maranhão, eu estava na estrada com o ônibus, com as pessoas, no ônibus, a banda inteira, e três homens tentaram assaltar meu ônibus na estrada. Jogaram um facão no vidro do ônibus para quebrar o vidro, a gente ali parar e eles assaltaram, mas não pegou, sorte nossa, não pegou no vidro, pegou na carcaça, na fibra do ônibus, e o facão entrou ali e ficou pendurado, e a gente foi embora na estrada, e eu estava exatamente indo do Maranhão para Tocantins, e eu estava indo fazer o carnaval de Tocantins. E a gente tomou aquele susto, paramos mais na frente, tiramos aquele facão, eu guardei o facão dentro do ônibus e a gente seguiu a estrada. E eu fiquei muito tocado com aquilo, pensando o que poderia ter acontecido se aqueles homens entrassem no ônibus e assaltassem a gente. E eu passando por uma loja, e eu vi no letreiro da loja, estava escrito assim, artigos evangélicos. E eu tive a brilhante ideia de pedir para o motorista parar o ônibus, falei para o ônibus aí, ele parou, eu entrei nessa loja e comprei uma bíblia. E eu peguei essa bíblia, abri no Salmo 91 e coloquei no painel do ônibus aberto, e eu achava ali que aquela bíblia estaria me protegendo de assaltos e de acidentes. E por sinal assim, coincidência, ou coincidência ou jesucidência, que eu gosto de falar, essa bíblia no dia que eu resolvi tirar minha vida, ela estava na cabeceira da minha cama. E eu peguei essa bíblia e eu fiz um movimento de levantar ela assim para o alto e disse, Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo então antes de eu morrer, porque eu vou tirar minha vida agora. E eu abri essa bíblia e quando eu abri tinha uma palavra, nesse momento eu estava muito fraco, eu estava sem comer, eu estava em cima de uma cama, estava sozinho, sem comer, sem beber água, a minha vista estava embaçada, a minha respiração estava ofegante, eu estava realmente muito fraco. Eu lembro como se fosse hoje, eu levantei essa bíblia do jeito que eu estava e disse, Deus, se o Senhor existe, fala comigo então antes de eu morrer, porque eu vou tirar minha vida e aquele momento foi crucial na minha vida, aquilo mexeu muito comigo porque eu senti como se fosse uma mão assim apertando meu peito e quanto mais apertava, mais alívio eu sentia e deu vontade de sorrir, eu comecei a sorrir e eu abri a bíblia assim e estava escrito uma palavra e aquela palavra direcionada a mim e falando exatamente sobre aquilo que eu estava passando e na palavra dizia que ele estava me curando, estava me restaurando, me transformando em outra pessoa que iria levar a consolação àqueles que choram e dizia também para fechar que com o fruto dos meus lábios ele levaria a paz para quem estivesse perto e para quem estivesse longe me curaria. naquele momento eu fui totalmente curado da depressão, eu senti uma alegria muito grande no meu peito, aquilo que estava apertando o meu peito era realmente verdadeiramente uma mão e era mão de Deus, eu entendo assim, e a partir daquele momento eu comecei então uma caminhada com Cristo, comecei a viver uma história com Cristo, eu parei com a minha vida artística, com a música secular e comecei então a gravar algumas canções gospel e comecei também a viver uma história com Deus e vivo essa história com Ele até hoje e hoje eu viajo pelo mundo afora contando essa história, contando esse testemunho, louvando a Ele, pregando a palavra dEle, dizendo que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura e eu estou aqui muito feliz realizado porque aquele vazio que eu sentia no meu peito, já não sinto mais. Cheguei ao ponto de estar no palco e eu não queria estar ali, eu achava que eu não pertencia àquele lugar, era muito sucesso que às vezes a polícia militar tinha que me tirar do ônibus, me levar até o palco, do palco até o ônibus e muitas das vezes eu sentia um vazio, ainda que eu estivesse em meio à multidão, ainda que as pessoas estivessem cantando minhas canções em primeiríssimo lugar, como a canção de Depois das Seis, vou mandar a solidão para outro lugar, teu olhar no meu olhar, essa música foi muito sucesso, ela levou o meu nome para o Brasil afora, como também a música Por Amor, a própria música Ayazim da novela e tantas outras canções, a canção que eu fui lançada pelo Fantástico, enfim, eu não queria estar mais naquele lugar, porque verdadeiramente o que eu sentia no meu peito era um vazio e esse vazio nessa noite, nesse dia que eu fui restaurado, que eu fui curado, esse vazio ele foi preenchido, completamente preenchido ao ponto de não senti-lo mais e aquela vontade de morrer se transformou numa vontade de viver e hoje, talvez eu não seja, mas eu gosto de dizer que sou o homem mais grato do mundo, porque eu conheci um Deus que cura, que salva, que transforma, que restaura e às vezes já me perguntaram algumas vezes quem é Jesus para mim e eu quero dizer para vocês que Jesus é o ar que eu respiro. Jesus é vida, é o ar que eu respiro, é vida, é a minha vida, sou muito grato a ele, talvez eu não seja o homem mais grato do mundo, mas eu gosto de dizer que sou o homem mais grato do mundo, porque eu conheci um Deus que transforma lixo em ouro, que transforma vontade de morrer e tem vontade de viver, devolve a vontade de viver e por isso eu sou muito grato a ele. Hoje eu tenho muitas canções falando do amor de Cristo, a gente chama de canções gospel, eu tenho muitas canções, eu tenho cinco CDs gravados e hoje eu caminho contando toda essa história pelo mundo afora, já fui em vários países, já tive a oportunidade de conhecer vários países contando essa história e levando essa palavra, esse Jesus que salva para muita gente, eu já vi também muitos, já acompanhei muitas histórias, testemunhos, porque um dia lá atrás ele disse que com fruto dos meus lábios levaria paz para os que estão perto e para os que estão longe curaria pessoas e hoje eu creio tanto nisso e já vi tanto isso acontecer, por isso eu gosto de me titular como o homem mais grato do mundo e eu agradeço esse Deus por tudo que ele fez na minha vida e essa é a minha história que eu faço questão de dividir com você e de todo o meu coração te agradecer por você estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Muito obrigado.